Oi galera, beleza? Manos, espero que sim! E é isso que vamos para o videozinho hoje, reagindo ao chororô da comunidade. O videozinho pra gente bater um papo sobre alguns assuntos, começando fazendo o react aqui do Mutonzinho aí, que algumas horas atrás decidiu fazer um vídeo, o main merda, o arca de pajé e o bufaleu. Três influencers que estão destruindo você e o mobile lag. Bom demais, né mano? Então vamos reagir obviamente ao react, então eu vou parar e vou falar o que eu tenho que falar e tá tudo certo. Se não quiser ver com os meus comentários, vai lá no canal do Mutonzinho, tá? Também vou citar aqui o canal do arca, o último vídeo que ele fez ali, as três maneiras de manipular o pariamento do mobile legends, tá? Que ele postou ontem e também vou falar um pouquinho sobre o main meta que fez o vídeo aqui. Como arrumei meu pariamento e voltei a vencer jogando solo, que ele postou no dia 12, quatro dias atrás, né? Tá bom? Então eu vou falar um pouco desse pessoal, vou falar um pouco da comunidade também, tá? Mas primeiro vamos reagir ao Mutonzinho. Simbora, rapaziada, se possível, likezão, dá aquela força no engajamento, um like, um comentário, se a PC eu hypar, se possível, hypar o vídeo, me ajuda meu trampo, beleza? Ontem eu votei em jogar solo, tá? Já bati meio que as minhas metas ali da temporada. Voltando a jogar solo, ontem fiz bastante palhaçadinha. Hoje, a partir das 20, live solo de novo, fazendo palhaçadinha e pá. Convido vocês a assistir. E também a gente tem um grupo, rede social, enfim, tudo aberto aí para vocês. Um grupo com mais de 500 pessoas, link na descrição caso queira participar, tá? E falando com vocês, galera, é o seguinte. Mano, eu fico muito triste, tá ligado? De verdade. Aonde você vê influencers do Mobile Legends ensinando a pessoa a trollar, tá? Tá. Eu não queria fazer esse tipo de vídeo, tá, galera? Mas eu preciso fazer esse tipo de vídeo. Ele precisa. Para alertar toda a galerinha. Entendi. É, boto, você precisa alertar, né? Com só 56 views. Ah, você precisa alertar a galera. Você que é antigo no Mobile Legends, eu acho que vai abrir e expandir a sua mente e vocês vão começar a entender melhor, tá? Tá. O que você está falando, Mutu? Não sei. Galera, é... Maimeta ensinando a galera a trollar, falando que existe uma forma de burlar o pareamento para você voltar a ganhar um jogo. Não, isso não existe, tá, galera? Isso não existe. Eu sinto muito, mas isso tudo eles enganam vocês, tá? Eu recomendo que vocês não façam o que eles estão falando, tá? Tá. Arcade Noé postou um vídeo recentemente. Se vocês puder copiar esse link, mandar para o Maimeta, mandar para o Búfalo ou mandar... Nem precisa eu mandar, eu te sigo, botuzinho. O vídeo já apareceu para mim. Falando que você tem que pegar bronze nas partidas para depois começar a ganhar a partida. Isso nunca existiu, tá, galera? Para você ganhar a partida, você tem que dar o... Nesse vídeo aqui, o Arca fala três maneiras. Fala que se você pega muito bronze, você vai começar a cair com um cara que é melhor, porque o sistema coloca o cara ruim, o cara melhor, beleza. Outra coisa, ele falou basicamente o Maimeta disso. E outra coisa, ele falou sobre o Raelo, né? Que o Raelo evita um player cair com o outro. Como faz os ruchadores, ele citou Sky, coisa do tipo. Algumas coisas do vídeo do Arca eu concordo, outros do Discord, tá tudo tranquilo. Mas é isso que o Mutunzinho está falando, tá? Independente da situação, você tem que impor o seu melhor dentro do jogo, tá? Muita coisa... Isso é verdade, cara. No Mobile Legends, o Mobile Legends evoluiu bastante, tá? Tem muitas pessoas boas que sabem jogar. É um jogo de 5x5 que você pode... Estratégico e tempo real. São várias pessoas, diversas pessoas que já sabem jogar o jogo. Que estudam o jogo. O Mutunzinho, eu não sei nem se ele está sendo irônico ou não. Porque, tá ligado? Porque, mano, quando você é irônico, eu sou uma pessoa muito irônica, eu zuta. Mas logo em seguida, você tem que mandar um, tô zoando, tô sendo sarcástico. Tem que ter um sorriso na voz, tá ligado? Você tem que... Aí o Mutunzinho, ele... Mas se você perde... Eu não sou metaforando, eu sou até bom de ler as pessoas e tal. Mas tá difícil ler o Mutunzinho, tá? Tem que fazer alguma coisa errada, tá? Às vezes é inevitável. Às vezes cai um cara que trola proposital. Então, hoje em dia, eu sinto, eu jogo Mobile Legends, às vezes, e eu sinto que todos... Toda a galera do Mobile Legends já sabe jogar o jogo, tá? Então, hoje em dia, a partida vai ser difícil. Somente olhando da composição do time inimigo, tá, galera? Rapaziada, discordo aqui. A composição não tem nada a ver, rapaziada, tá bom? Na minha opinião, o jogo é jogado. Independente de uma comp estar melhor que a outra, eu falo direto. Uma comp, você olha pra comp. Uma comp estar melhor que a outra é fato. Existe um metagame, existe o 0x meta, existe o meta competitivo, o meta de ranking e tal. Uma comp estar melhor que a outra é fato. Mas não é porque você olha pra uma comp que tá melhor que essa comp vai vencer. Não, todo mundo passa por isso. Se você joga solo 2 e 3, você passa por... Se você joga PT, você passa por isso, porque o jogo é jogado. Mas uma comp estar melhor que a outra é fato. Mas uma comp estar melhor que a outra não é determinante pra vitória. É, então, cara, eu sempre dou o meu melhor, eu dou o meu máximo. Isso é fato. Daí eu falo, mano, você quer ganhar, mano? Seja solo do 3 ou PTzinho, você tem que desempenhar. Você não vai subir de elo se você não desempenhar, cara. Você tem que desempenhar. Eu falo, mano, você tem que jogar mobile ice com a mente blindada, mano. Ou você entra pra ganhar ou só vai ficar igual a grande massa que só fica digitando e choramingando, velho. Tá, eu faço o meu melhor e às vezes eu perco. Então, eu aceito a derrota, porque nem sempre a vitória é certa, tá? Nem sempre você vai ganhar todas as... Não, não tem como ganhar todas as... Os melhores players que existem, os clãs que treinam a fundo, eles ganham 9 e perdem 1, eles ganham 8 e perdem 2. Eles emplacam ali vitórias e depois acabam perdendo, tá ligado? Então, o que acontece é que a gente tem uma comunidade de pessoas, muitas das vezes você que tá assistindo vídeo, você não sabe nem o nome dos itens, você não sabe nem o nome dos personagens, mas você fica choramingando. É complicado. É inevitável 100% de vitória, não existe, tá? Uma coisa que eu vou... Vamos voltar ao que eu tava falando. Então, o Arca de Noé diz que tem que pegar 3 bronze pra começar a cair player ruim contra. Isso aí não existe. Cara, você sabe o que eles estão fazendo? Eles estão destruindo a comunidade do Mobile Legends. Isso são influencers que destroem a comunidade. Eles estão incentivando a você a trollar, tá? Então, mano, tipo, você vai trollar uma partida de uma pessoa que não tem nada a ver, cara? Isso é extremamente errado. Extremamente errado. Você tá destruindo ali pro dia de uma outra pessoa que entrou pra jogar... Que lindinho, ô meu Deus! Porque um influencer falou pra você trollar, tá? É... Mano, o Búfalo fala que você jogando solo você nunca vai ganhar. Mentira. Tá? Eu ganho partida. Onde que eu falo isso, ô seu porra? Onde que eu falo isso? Eu não falo isso, cara. Eu falo que dá pra subir solo sim. Praticamente toda temporada eu faço sério jogando solo. Essa temporada eu falei, ah, velho, tá chatão. Não vou ficar jogando solo não. E fui fazer outras coisas. Ah, mas pega menos gente na live. Eu aconho de tal, tranquilo. Fui rentabilizar a minha grana de outras maneiras. Dá pra jogar solo sim. Mas você tem que desempenhar. Tá bom? Então, eu particularmente, eu não gosto de jogar muitas partidas. Mano, cheguei ali em 300 partidas e falei, cara, tá bom demais. Se não conseguir subir com 300 partidas, acabou. Vou fazer outra coisa. Eu não gosto de jogar 500 partidas em uma conta. Há anos eu não jogo 500 partidas em uma conta, rapaziada. Anos, anos, assim. Quatro anos, três anos que eu não jogo mais de 500 partidas em uma conta. Eu não... Mil partidas em uma conta é pra mais de quatro anos que eu não jogo em uma conta. Eu não gosto. Eu gosto de jogar pouco e ter taxas de vitórias boas. Não, eu não falo que não dá pra subir solo. Mas aí que tá, cara. Daqui a pouco eu vou dar meus argumentos. Eu caio com players extremamente ótimos, que sabem jogar o jogo. Às vezes, porque o time conta, joga melhor do que a gente. A gente perde, entendeu? A gente faz uma gameplay que eles resultam... Isso aí eu falo direto, mano. Quando os caras ganham, eu falo direto. E na PT inscrito, eu falo, mano, a gente perdeu porque... Ah, a gente é uns lixo, pô. Os caras jogaram melhor, mérito dos caras. E é isso aí. Vira e mexe eu falo isso também, mano. E eles acabam ganhando o jogo. Isso é super normal no jogo 5 vs 5, cara. Não, mas tá tudo certo. Não tem a sua opinião. Não tem problema não. Entendeu? Então, se você tem que ganhar, você tem que dar o seu melhor dentro do jogo. Tá. Você tem que incentivar a pessoa dentro do jogo a jogar melhor. Quando você tá jogando melhor, aquela pessoa incentiva em você. Ela vai falar, nossa, o cara joga muito. Tá ligado? Se ele joga bem, eu também posso conseguir jogar. E a pessoa tem um bom desempenho dentro do jogo. Porque você incentiva as pessoas a jogarem melhor. Porque, olha isso, mano. O Mutunzinho, eu não sei nem se ele tá sendo sarcástico, rapaziada. Porque como que lê a expressão facial desse porra? Mas explica, mano. Olha o olho dele. O olho dele, mano. Ele não abre, ele não fecha. Ele mantém um olho de peixe morto do caralho, mano. Que não tem como ler isso, mano. Você tá ligado? Com desempenho dentro do jogo. Olha lá, mano. Olha a expressão do olho do Mutunzinho, mano. Como que o Metaforando vai ler isso aqui? Como que a polícia ia conseguir decifrar isso aqui, mano? Você incentiva as pessoas a jogarem melhor. Entendeu? Então, não tem essa de tipo, ah, é porque uma colher de chá. Porque você tem que trolar, porque não sei o que lá. Que o jogo é defasado, que o jogo é aquilo. Não. Isso são influencers saturados que jogam todo dia o jogo. Não conseguem evoluir uma gameplay. Não conseguem ter uma play elevada, de alto nível. Fazer uns games diferenciados. E ficam influenciando a vocês a trolar o jogo. Tá, galera? Então, não façam isso, por favor. Não façam isso. Eles estão incentivando a você estragar o jogo. Tá? Mano, isso é muito feio. Eu, como jogador de ML, que joga há mais de seis anos o ML. Isso que eles fazem é muito feio. Eu sinto muito. Tá? É muito ridículo isso, cara. É muito feio isso. A comunidade hoje do ML tá jogando muito bem ranqueada, cara. Eu nunca vi, tipo, 2024 aqui, ó. A galera não tá trolando. A galera joga, dá ação melhor. Ele tá sendo irônico. Ele tá sendo irônico. Porém, pô, Mutum, tem que trabalhar essa expressão facial. Um ou outro que não sabe build, tá? Às vezes eu vejo pessoas que sabem jogar, mas não sabem fazer uma build correta. Isso é normal. Tem que estudar mais o jogo. Entendeu? Então, arca, maimeta, búfalo. Cara, eu, tipo assim, mano. Eu assisto o canal dos caras, sigo os caras, mas eles ficam manipulando, cara. Vocês a trollar o jogo. Isso é ridículo, extremamente ridículo, tá? Não façam isso. É a opinião do Mutum aí. Tá tudo certo. Tá. Por favor, não façam isso. O jogo tá muito bom. Tá muito legal. Tá muito disputável. Cara, vamos lá. Eu acho que referente a essas, ó, ao Mutumzinho, eu vou interpretar que ele tá sendo irônico e tá tudo certo. E mesmo se ele não tiver a opinião do cara, ninguém tem que concordar com o outro, tem que gostar da outra pessoa, tá tudo certo. A pessoa não gostar de você ou não concordar com você, tá tudo tranquilo. E referente ao mainmete e o arca, mano, eu acho que é o seguinte, rapaziada. O pareamento do jogo é ruim? É ruim, tá? Eu jogo desde 2017, lá atrás era hobby, até 2020 era meu hobby, depois de 2020 comecei a viver de Mobile Legends e tal. E o pareamento era ruim na temporada passada? Era ruim, cara. O pareamento era ruim há seis meses atrás? Era ruim. Há um ano atrás o pareamento era ruim? Buflo, era ruim, mano. Há dois anos atrás o pareamento era ruim, cara? Era ruim, mano. Ah, mas assim, pra selecionar o personagem era ruim, o Pik ban era ruim, não ter uma seleção de rota ali, todo mundo briga pelo herói que quer ir pela rota. O pareamento era ruim? Era ruim, mano. E há três, quatro anos atrás era ruim? Era ruim, mano. Era ruim. Há cinco anos atrás era ruim? Era ruim, mano. Era ruim. Há seis anos atrás era ruim? Escolher se você não conseguir ter uma seleção de rota. Pô, eu quero ir midi, não consigo ir midi. Era ruim? Era ruim, mano. Ah, mas caía trio com quem tá duro, um trio melhor contra o trio que é pior, e tinha dois dois, tinha trapá, tinha haki, e caí duro contra solo, total, total, era ruim, mano, era ruim, velho. Há seis anos atrás era ruim? Era ruim, mano. Tá ligado? Até quando, mano? Até quando? Era ruim. É ruim. Até hoje. Ah, mas a gente não protege, a gente não reclama, total, meu. Eu acho que o choro é válido, o choro, ele desestressa a gente, é, sou total a favor de dar aquele chorinho, aquele rage, tá tranquilo, eu mesmo dou rage pras paredes, dou rage pra quem me assiste, muito raro eu ficar digitando, eu odeio o que digita dentro do game, eu acho que o main meta fazer o videozinho dele, igual eu reagi uns tempos atrás aí, falando, né, que tava ruim jogar solo, foi, que vídeo que foi, mano? Esse aqui, ó, fim da solo, tá vendo? Uns dez dias atrás, fiz o vídeo, reagi, dei a minha opinião, eu acho que aqui ele deu uma chorada, tá ligado? Porque ele tá estressado e tal, acho super válido, tá tranquilo, mas assim, rapaziada, até quando, mano? Até quando, velho? A comunidade chora pra caramba, papá, aqui mesmo, aqui nos comentários, o cara tá chorando no grande mestre, a mulher falando que fez isso mesmo, pra ir ganhar umas partidinhas, aí tem esse jão aqui, esse maluco aqui, ó, joga o ML desde os primórdios, desde 2016, desde 2017, sei lá, mano, esse cara joga mais de quatro anos, todo vídeo de choro, é os comentários dele chorando, e até quando, mano? Beleza, mano, o pariamento é podre, a empresa é filha da puta, as skins do game é caro, o jogo é bonito, o jogo é legal, é legal, é ruim da GG, é ruim da GG, o Lorde é inútil, o Lorde é inútil, o Superman da ML é uma porcaria, é uma porcaria, tá bom, eu concordo, rapaziada, eu mesmo, eu sou, eu sou, é, como eu posso dizer, não vou dizer que eu sou o único, mas eu sou um dos pouquíssimos ali, talvez, pessoas que tem uma influência na comunidade, que já tentou protestar, mano, já falei várias vezes, vamos protestar na Play Store, vamos protestar nas redes sociais, inclusive, muita, por exemplo, o Arca, quantas vezes o Arca vinha encher a porra do saco pra atrapalhar os protestos e tal, 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 sabe, eu não vou lembrar do Main Metal nessas épocas e tal, mas pô, ninguém apoiava ninguém nada, e aí, mano, tá bom, até que chegou um momento que eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal da Mutum, mano, ficamos em cal, eu, um monte de tradutor, tinha o pessoal da, o pessoal, é, da China, a gente trocou ideia, mano, é, sobre o game, a gente falou sobre a concorrência, uma pesquisa de, 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 de área do game, assim, eles queriam saber a nossa opinião e coisa do tipo, e eu falei tudo que tinha pra falar, mano, sabe, eles sabem de tudo, e blá, 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 isso aconteceu há anos já, foi quase dois anos, até parei de reclamar, porque eles já sabem de tudo, mano, e não resolve, cara, sabe o que que resolve, galera, você aí se adaptar e tentar melhorar, mano, tá bom, o pareamento do jogo é ruim, tá, total, mas eu garanto pra você que se você for agora, no Wild Rift, no Honor of Kings, no LoL de PC, no Dota, e você for nessas comunidades e vê, tá, todo mundo reclamando, cada game, a galera reclamando uma coisa, se você for no Fortnite, Call of Duty, Warzone, é, qualquer game, vai no Brawl Stars, vai em qualquer game que é multiplayer ou game competitivo, vai no Valorant, tá todo mundo reclamando, por quê? Porque o ser humano gosta de reclamar, mano, o povo gosta de reclamar, mano, a grande massa de players não tem aptidão pro jogo, não tem raciocínio lógico, não consegue controlar bem o personagem, ou tem celular ruim, ou não tem PC, ou não tem internet, ou ping, é sempre alguma coisa, sabe, então assim, mano, tá bom, meio meta deu o chorinho dele, super, acho de acordo, tal, 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 mas mano, na minha opinião, 90 dias de temporada de Mobile Legends, estamos no final da temporada, final de temporada, galera, é sempre mais fácil de subir de elo, porque tem mais players nos elos mais altos, início de temporada só sobe de elo quem tem clã ou trio forte, sabe, então início de temporada, no primeiro mês de temporada, mítico, honra mítica, é a lo alto, final de temporada, mítico, é pra quem acabou de instalar o game ou é ruim, mano, o jogo começa, começa na honra mítica, o mínimo que players bons pegam em 90 dias de temporada, no mínimo que um player regularzinho pega, é 50 estrelinhas, então me desculpa, mas, mano, faltando 4 dias pra acabar a temporada, o main meta, que na minha opinião não é, ele não é streamer, ele só faz vídeos e não são vídeos diários, pô, tá reclamando, tá choramingando porque tá com 30 estrelas, sei lá, tal, ah, pelo amor de Deus, cara, tá bom, o jogo tá ruim, o paramento tá ruim e tal, mas, mano, você tem que, na minha opinião, sabe, gosto do main meta, que eu só tô discordando da opinião dele, cara, que você precisa, sei lá, fazer algo, uma coisa mirabolante no pareamento, seja perder ou pegar bronze ou ficar fecar igual o arca disse, enfim, cara, não com a sua opinião, pra você ter que ganhar umas partidinhas no honra mítica, no mítico, o outro choramingando porque não sobe no grande mestre, o outro choramingando porque não sobe no lenda aqui pra baixo, o outro porque não ganha no mítico, ah, pelo amor de Deus, rapaziada, ó, pelo amor de Deus, mano, cai na real, véi, você tem 90 dias, você tudo na streamer, beleza, eu mesmo, eu jogo solo e falo, rapaziada, tô jogando solo pra brincar na live, pra jogar com vários heróis, pra fazer meme, pra zoar, mas, mano, você tem 90 dias, amigão, você pode montar um duo, um trio e jogar PTzinha, e você não tá conseguindo pegar 50 estrelas e ainda tá choramingando arrodos, inventando métodos, ah, pelo amor de Deus, eu acho que é se esforçar demais, mano, pra um jogo simples, mano, doa quem doer, mano, Mobile Legends é um jogo simples, o Mobile Legends é um jogo simples, botãozinho, veio aqui, dá um ataque gratuito aí na gente, disputadíssimo, cara, tá muito bom, velho, quando eu faço vídeo em dica, eu faço vídeo em função de cada lane, mano, na playlist de dicas, é o vídeo que eu ensino o macro game pra vocês, o conhecimento básico de mapa pra vocês, com esse conhecimento básico, todo mundo tá apto a fazer um dozinho, um triozinho, um papetezinho e pegar glória, mano, porque ali eu ensino tudo pra vocês, mano, de bombejada, pra você pelo menos pegar 50 estrelinhas, então o vídeo pega mais de 10 mil viu, eu já fiz esse vídeo várias vezes, teve uma vez que pegou 30 mil viu, 40 mil viu, pega 2, 3 mil likes, aí o porra do Mutunzinho não faz um vídeo pra me parabenizar não, aí eu não influencio em porra nenhuma, mano, pô, fiz um vídeo esses dias, dando dica de como jogar trio, fiz várias, mano, eu fui com os inscritos, mano, até o Imortal, mano, jogando com o chat, mano, sabe, com uma taxa de vitória boa, cara, e falando, ó, faz isso, fazendo aquilo, de vez em quando, ó, tenta copiar, tenta melhorar, pô, tenta fazer, ó, você não sabe jogar, não adianta, você vai ter que melhorar aí do seu particular, pô, aí, mano, e aí, mano, aí eu não tô influenciando pra coisa boa, não, ah, vai pra merda, mano, pô, se o game é uma porcaria, se o parabenizar é uma porcaria, é culpa da empresa, eu não sou funcionário da empresa, não, isso daqui, esse trampo aqui é meu, eu faço do jeito que der, enquanto der, e o dia que não der, acabou, tá ligado, tem que cobrar nada de nós, não, doido. É igual até a Olane Bezerra, mano, ela, tipo, quantos bilhões ela, ela num robô de reais, lavou dinheiro e foi presa hoje, quantas famílias ela não destruiu, quantos filhos, ela, ela, quantas famílias, filhos, crianças, que hoje em dia, crianças de 8, 7 anos, pode ter o celular na mão, e aí ela entra lá e vê o joguinho que aposta dinheiro e perde dinheiro, eu mesmo já fui viciado em casa de aposta, graças a Deus eu não aposto mais. Eu, mano, ah lá, ele falou que eu não ia viciar nem aposta, eu mesmo já tive inúmeras propostas pra casa de aposta, coisa do tipo, mudando de assunto um pouco, e nunca que isso, por quê? Porque não é da minha índole, é, eu não acho legal, eu só compartilho pras pessoas aqui o que eu acho que é legal pra mim e pra elas, eu tô há anos aqui, há anos não, vai, quase um ano, que eu não falo pra vocês comprar diamante mais, por quê? Porque eu não boto em diamante mais, eu não recomendo vocês botarem diamante no mobile list, e acabou, mas é assim, mano, ah, Deolante, sei lá o que, sei lá, mano, ela não obriga ninguém, não tô aqui passando pano pra ela, eu não, eu acho que esse povo tudo pau na, entendeu, Felipe Neto, esse povo, eu não curto, eu não curto caso de aposta, não recomendo você apostar, nem jogar bet, nada, mas eles estão lá jogando e coisa do tipo, se você não tem um discernimento pra você falar, ó, eu não quero isso pra mim ou coisa do tipo, você tem que ter sua responsabilidade, ele tá falando aqui que a criança pega o celular e joga e tal, 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 ué, mas a responsabilidade é do pai e da mãe que tá olhando a criança que tá menor, acessando coisas que não deveria, sabe? A gente tem que responsabilizar a nós mesmos, as pessoas, mano, porra, véi, você tem 90 dias, minha meta, pra pegar no mínimo 50 estrelinhas, você não é streamer, você não tá fazendo desafio, pô, você não consegue montar um duo, um trio, uma PT e subir, mano, tem que responsabilizar você também, porra, tu tá sendo burro, tu tá sendo noob, velho, sabe, rapaziada, bater na mesma tecla, sabe, não ter o conhecimento do game e tentar desempenhar da melhor maneira possível também é burrice, é noobice, pelo amor de Deus, velho, então assim, vamos começar a responsabilizar, a comunidade, mano, a comunidade tem que começar a se responsabilizar também, o jogo tem todos os problemas, não tô passando um pano pro game nada, tudo que o game tem de podre, ele tem, eu assino em cima, eu bato em cima, tá ligado? E, só que a gente tem que responsabilizar também, pô, eu caio com um player que é podraço, mano, jogar mal é uma coisa, eu falo, rapaziada, jogar mal, todo mundo joga, pro player joga, streamer joga, todo mundo, jogar mal é uma coisa, não saber jogar é outra, e a grande maioria dos players não sabem jogar, mano, e a grande maioria dos players não tem microplay, controla o personagem muito mal, e aí, mano, o jogo é ruim, isso e aquilo, é sim, mas a comunidade também tem sua parcela de culpa, velho, pô, mano, você tem 90, ah, mas como que eu vou conseguir do trio? Como que eu vou conseguir um time? Dá seus pulos, meu parceiro, você tem 90 dias pra entrar na porra de um grupo, mano, meu canal tem grupo com mais de 500 pessoas, outros canais tem grupos, o pessoal que faz live no TecTec, faz no Face, dá seu pulo, você mexe, caralho, porra, mano, tá jogando dentro do jogo, jogou bem com cara, adiciona o cara, mano, pô, vamos jogar dúvida, vamos montar um clã, pô, vi um vídeo aqui, vi uma live, vi uma estratégia, vamos tentar implementar, sabe, dá seus pulos, o conhecimento fora do game é quase tão importante quanto ficar jogando uma partida atrás da outra, ou mais importante, eu falo pra rapaziada há anos, tenta jogar menos e ganhar mais, pô, quantas vezes eu já falei pra vocês, joga mais final de temporada, durante o início da temporada, joga a classe, joga a rixa, sabe, pô, tem que se mexer, mano, você tem que entender sua limitação, você tem que entender, você tem que falar, mano, eu não sou apto a tal elo, eu não sou apto pra fazer tal coisa, e tá tudo certo, beleza, pô, main meta, dá o chorinho dele, o arca dá o chorinho dele, até o botunzinho dá o choro dele, botunzinho aqui tá de ironia, tá de não sei o que, mas vive fazendo vídeo choramingando também, aqui na aba comunidade, vive fazendo pô, choramingando também, sabe, então, mano, há quanto tempo esse povo não desempenha, mano, eu mesmo, eu sempre falei, mano, jogar no raielo, rapaziada, basicamente é montar um time, fazer movimentos repetitivos, desempenhar, pegar teu Brasil e coisa do tipo, entendeu, você quer ser diferenciado, você quer se dedicar no game, você tem que ser pro player, você tem que jogar em panela, fazer parte de uma panela e entrar na MPL, pá, 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 por mais que a gente falar, nosso cenário é fraco, eu não concordo se nosso cenário é uma porcaria, o competitivo no Brasil é uma boa, beleza, você pode falar isso, mas os caras que estão lá são muito melhores do que você, mano, são muito melhores do que eu, eles estão, eles se dedicam, eles estudam game, a gente pode achar que um time aqui é soberano sobre outro, pode, mano, mas do time mais fraco, do time mais forte, os caras treinam e tentam, quem tá tentando realmente pagar de bonzão, Mutunzinho, Mutunzinho que acha que ele é o deus da mecânica e blá, 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 tá lá na MPL, meu parceiro, tá ligado, ah, você achando o cenário uma porcaria ou não, eles pelo menos estão tentando, velho, tá bom, ruxa elo, galera, eu sempre falei, mano, ruxa elo não tem nada a ver com ser um playerzinho, com coisa do tipo, tá bom, eu não ruxo elo e eu não faço questão de fazer parte do rielo, porque eu não quero me gastar meu tempo com isso, essa temporada eu só joguei e fui um pouquinho mais rielo ali em algumas partidas, porque me deram uma grana legal pra isso, aí fui lá e beleza, e desempenhei um pouquinho acima da média e me dediquei um pouquinho a mais, mas por quê? Porque rolou grana, mano, simplesmente, se não rolar grana, pra mim não vale a pena você ficar tentando ser rielo, porque as horas da sua vida vai embora e você nem vê, tá ligado? Aí, mano, aí o cara vem aqui, mecanicamente o bufalo é muito ruim e ele quer reagir, as pessoas não jogando mal, só que ele joga pior, isso aqui, mano, tá na cara, que é um fake do Mutunzinho, porque quem fica com essas ideias loucas aqui de mecanicamente, mecanicamente, é o Mutunzinho, que mecanicamente, isso daqui não é jogo de carro, não, tá bom? Ah, mas mecanicamente, amigão, já fiz desafio jogando solo, já joguei com todos os heróis do game, cara, pô, mas eu não fico me achando, acho que diferente de outros streamers, outros canais, que ruxa um top global, um top Brasil, joga em panelinha, vai fazer videozinha, às vezes faz livezinha, e até muda a voz e começa a falar de uma maneira mais pro, porque o meu mindset é diferenciado e eu jogo com pessoa, não, mano, eu falo, mano, tô aqui ruxando solo, peguei o elo, tal, 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 é um feito de merda, tá ligado? Por quê? Porque Mobile Legends é um jogo simples, jogar de Gusto, de Benedetto, de Ling, de Funny, não te torna melhor em porra nenhuma, não, o importante é a vitória, foda-se bronze, prata, ouro, MVP, o importante é ganhar, mano, acabou, mano, eu falo, rapaziada, eu adoro jogar com Ling, com Gusto, tal, tal, só que tem outros personagens, o Alpha vai muito melhor com muito menos, aí o cara fala, mecanicamente, amigão, já fui top Brasil com esses personagens tudo, já fiz séries jogando solo, com Lancelot, com Ling, com a porra toda, mano, mas nem por isso eu fico me achando não, por quê? Porque é um feito de merda, de joguinho de merda, de celular doido, ah, para de pagar de louco, velho, sabe, rapaziada, fica se achando a porcaria do joguinho, mano, ah, pelo amor de Deus, é só um jogo, rapaziada, só o joguinho, um player é melhor do que outro player é fato, mano, mas e daí, mano, sabe o que é importante mesmo? Ganhar grana, mano, isso que é importante, mano, você ganhar grana, a galera da MPL lá, mutu, tá tentando ganhar a grana deles, mano, um streamer aqui, o outro a colar, mano, ah, mecanicamente, mutuzinho, você é melhor que o Ark, você é melhor que eu, mano, você é melhor que o fulano, mas e aí, grana, mano, tá ganhando grana, sabe, fica aí todo frustradinho, beleza, tô aqui com 150 estrelas, ó, meu hit tava 83%, deu uma caída aí, jogando pouco e ganhando muito, emplacando 31 vitórias, fi, no Raelo, mano, e daí, mano, é um feito de merda, mano, Totó Brasil Matilda, Chip Kaji, é um feito de bosta, foda-se, eu não vou ficar aqui mudando o meu mindset, porque sou um player diferenciado, e eu tenho dicas no meu cérebro que vão além da imaginação, não, mano, fiz isso daqui, mano, por quê? Porque ajudamos o slot, mano, a pegar 200 e poucas estrelas, por quê? Porque rolou grana, rapaziada, slotão, ó, pegou 200 e poucas estrelas, ó lá, um enrate cavalíssimo, com poucas partidas, jogando só de Natália, nem é meta, Natália, mas jogou só de Natália, pegou o Totó Brasil, montando um time, desempenhamos e ganhamos, ah, mas jogando time é muito fácil, porque muitos falam, jogar time é muito fácil, é porque não sei o quê, então, mutonzinho, arca, main meta, monta seu time, monta seu trio e desempenha, mano, não vou falar pra pegar 100 estrelas, pega 125 pelo menos, se é tão fácil, se é não sei o quê, por que não pega 125, tô falando de 100, porque acima do 100 você tem que desempenhar, então pega 125, só 125, pelo menos com 60% de vitória, se é tão fácil, se é tão fácil, porra, mano, tem 4 dias de temporada, pô, nesse rushzinho aqui que a gente fez com slot, teve um dia que a gente farmou 25 estrelas, então tá bom, tem 4 dias de temporada ainda, em 2 dias se é tão fácil, em 2 dias vocês pegam aí 50 estrelinhas, e bate aí 80, bate 100, então por que se é tão fácil que vocês não fazem, mano, eu sempre falei, mano, jogar no Rael é fácil, você precisa de um clã, fazer movimento de repente, e foi isso, eu peguei Top Brasil com os personagens, o slot subiu de elo, sabe como, como, montando um time, jogando, desempenhando um pouquinho bem, e fazendo movimento repetivo, a mesma coisa que era 7 anos atrás, há 4 anos atrás, a mesma coisa que era ano passado, é agora, é fazer a mesma coisa, sabe, então são tudo feitos de merda, mano, sabe, é só um jogo, mano, só que tem os players que são melhores, os players que são piores, os players que desempenham um pouco mais, os que desempenham menos, o que tem a micro play melhor, mas tem o macro ruim, tem o macro melhor, tem a micro ruim, tem os players que são regular, mas player, os que tão tentando mesmo desempenhar tão lá na MPL, você concordando ou não concordando, então, velho, na moral, mano, pro main meta, pro arca, pro mutunzinho, tal, 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 pelo amor de Deus, sério, você tem que ficar a fecar pra ganhar umas partidinhas de merda, você tem que pegar bronze pra ganhar umas partidinhas de merda, ô, cria vergonha nessa cara, porra, vocês tem 90 dias, mano, ah, não, na moral, mano, vocês tem 90 dias pra pegar no mínimo 50 estrelinhas e tem que fazer todo esse bololô pra pegar 50 estrelinhas, ô, que coisa patética, mano, ah, rapaziada, vão pra merda, mano, vão pra merda, mano, na moral, comunidade, criadores de conteúdo e não sei o que, vão pra merda, mano, na moral, mano, é se esforçar demais pra ser otário, pra ser mínimo, sabe, ah, pelo amor de Deus, velho, você tem 90 dias pra ter um trio, pra ter um APT, pra jogar na live dos outros, pra fazer alguma coisa, você tem 90 dias pra fazer alguma coisa, porra, players, velho, mano, joga 200 anos tendo que fazer isso aí pra ganhar umas anqueadinhas, ah, pelo amor de Deus, mano, pra ganhar, a gente tá falando de 50, 50 míseras estrelinhas, ah, pelo amor de Deus, porra, não tá tentando uma coisa, não tá dando certo, tenta outra coisa, outra coisa não tá dando certo, tenta outra coisa, você tem 90 dias pra tentar alguma coisa, sabe, o jogo é ruim, o jogo é tudo, mas, mano, sabe, então a comunidade também, é por isso que os jogos que são pay to win crescem tanto, porque você vai lá e bota o seu dinheirinho, bota o dinheirinho da mãe, do pai, você trabalha o mês todo, estuda e rala pra caralho, pra botar dinheirinho pra quê? Pra que a sua conta ou padinha fica batendo em quem é pobre, pra quem não quer gastar dinheiro e tal, aí no joguinho que você tem que desempenhar minimamente, fica esse chororô do caralho, mano, Mobile Legends é um jogo simples, você aí, você é novo no game, você tá ruim, vê o caralho do vídeo, funções de cada lane, sabe, aí, abri o vídeo aqui, mano, ó aqui, ó, melhores eram a estilidade melhor, dica de tanque a descer e Django, pô, fiz esse vídeo aqui esses dias, mano, aí o vídeo pegou quase 500 likes, tá com quantos? Quase 4 mil veio, um mês atrás, mano, mais de um mês atrás, falei pra vocês, ó, esses heróis aqui, passam open a todo momento, chip, lunux, alfa, tem os atiradores bons, faz isso, repete o movimento, sobe de elo, cria vergonha na porra da cara, véi, aí, mano, aqui, ó, o que cada lane faz, fiz mais de um mês atrás, 11 mil views, quase 2 mil likes, pô, vídeo 40 minutos ensinando vocês a jogar, mano, vocês vão conseguir pegar mísera, 50 estrelinhas, ah, mano, aqui, ó, aqui pra vocês, mano, sabe, pelo amor de Deus, mano, tá se esforçando demais, mano, dica de como subir solo, mano, a melhor maneira de subir solo, ó lá, uns meses atrás, aí, dois meses atrás, 10 mil views, 1300 likes, falei, mano, início de temporada é ruim pra jogar, final de temporada é mais fácil, você tem que desempenhar, você tem que ficar a mente blindada, pá, e aí o porra do Mutunzinho fala que eu faço alguma coisa pra comunidade, aí não faz não, aí vem falar que a culpa do jogo tá uma merda, é minha, não é da porra dos xing-ling da Mutun, não, dessa cambada de gente colorida do caralho, filha da puta que administra o jogo no Brasil, não, ah, vai pra merda, viu, mano, ô, rapaziada, cria vergonha nessa cara, mano, o jogo tem toda essa podridão, tem, mas porra, monta trio, monta PT e vai jogar essa porra aí também, sabe, aí vai jogar PT inscrito, mano, não desempenha porra nenhuma, mano, não sabe meter pressão numa lane, não sabe frisar uma lane, não sabe fazer um prox, não sabe esperar a tartaruga virar lord de 7 pra 8 minutos, sabe nada, joguei com o Mutunzinho esses dias em live, Mutunzinho, aqui, ó, nas lives aqui, ó, pô, um monte de live, rumo ao Imortal com os inscritos, Rush Top Brasil, as últimas lives foi tudo em Raelo, mano, tudo jogando com os inscritos, mano, aí, mano, Mutunzinho veio jogar, acho que foi nessa live aqui, que eu peguei imortal, é nessa daqui, Mutunzinho de Benedetta Django, partida easy, Mutunzinho dando over lá, perdemos, sabe, então, pô, é muito chororô e também, sabe, é, o que eu quero dizer é que o jogo tem a sua parcela de culpa imensurável, os play é podre, tudo é podre, com certeza, mas a comunidade também tem sua parcela de culpa e é isso aí, rapaziada, e vão tudo pra merda aí, que, ah, vai, pra puta que pariu com esses papos, mano.